E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Fabrics, e vamos a mais um episódio de Castor Storm. Aqui serendão dragões, hã? Solte os dragões e faça com que eles sejam o tropa do dia. Então tá, sim, já que eles vão ter que ser a tropa do dia. Exato, deixa no nível 4. Vai esse daqui, dane-se. Deixa eu ver que mais... É... Fazer o que. Vamos iniciar logo, sem enrolação. É, acho que realmente os lados dos Vicks são mais caros. Oh, boa dragão! Boa! Tentei que eu posso me concentrar em outras coisas aqui. Isso! Isso, boa dragão! Deixa eu ver aqui. Toma cuidado. Ah, filha, vai entrar só no inteiro! Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, se já é. Grapado! Ah... Sharkar,融os! Que tal que você vai jogar? Ah... Vai entrar aqui! E aí? G1? 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 Ah não! E aí? E aí? E aí? Isso! Ah? Sei o que eu mais que eu tinha que ir. G1? 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 Ah... E aí? G1? G1? É aí? Isso Vamos lá, vamos lá, isso Vamos lá Vamos lá, vai Vamos lá Vamos lá Achei 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 Ah não, maldito. Vamos lá, o perco pegou o tempo. Esse é o perco pegou o tempo, mas na verdade eu já valia aqui. Ah, é essa. Ah, não, ok. Ah, não, ok. E aí? Já não está quase a linha aqui? Deu-não, dão, o castelo! Tô aqui, não! Prazer e não, não! Tchau, tchau, tchau. Ah, vai! Dragões, dois que são dois dragões! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Porque já vale... E vamos lá. Ah, vai! Não, não, não. Não, não! Não, 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 não. Não, não, não. Ih, su... Isso! Vamos lá mais uma para encerrar. Eu sei que eu estou meio entediado nesse negócio aqui, né? Só meio que acho que eu ando colocando em fase ford para poder deixar menos entediante, mais rápido, pelo menos as fases de batalha aí. Possível pelo menos 20 mortes mágicas. Que tipo de mágica? Entendido. Só que eu não tenho nenhuma recepção. Nossa! Uh, essa deu! Ah não, eu sei que não vai. Olha só que para a frente. Ah, eu não estou pronto ainda. Ah, eu não estou pronto ainda. Que bom, né? Headshot! Que ruim! Vamos lá, eu já falei que estou indo, mas não vou ter sucesso. O que é isso que eu estou indo? Falei! Mais três, menos de um minhas! Valeu! können. Peraí que eu estou indo! Que me ayuda, meu chão! Peraí! Ai, meu chão! Isso! Peraí que eu ficava menos forte. Ui! Peraí que eu estou indo! É, isso é bom mesmo Ah, cara Não, 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 não. Eita, crio! Vamos, 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 vamos! Gira, vamos, vamos, vamos! Gira, vamos, vamos! Gira! Gira, vamos! Esquerra! Eu não sei se apalha, não sei se apalha, não sei se apalha. Ok. Não. Bão, acabo. Bão, acabo. Estou subindo, gente. Bão, acabo. Bão, acabo de estar bem, gente. É... Bão, acabo de estar bem. Não, não, não. Bão, cuidado, por favor. Maldito avaço, enfim na hora errada Foi mal, mas eu tive que fechar, mas eu lembro que o avaço ia me atrapalhar bastante Ah, não derrubou ele, ou sim, o que é que eu faço a derrubar? Não conto, o que é que eu faço a derrubar? Pronto, peraí, tem mais alguma coisa que eu faço aqui Eu já não estou querendo mostrar o que quer Bom, bom! Olha só, vamos lá, vamos lá Isso! Finalmente! Chega! Por hoje! É! Exatamente! Chega por hoje! Mais um episódio de Caststorms pra vocês aqui! Bom! Então é isso pessoal! Pedi aquele apoio! Então vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo! Até lá! E fui!